Muito bom dia meus amigos, eu estou lá no lago chamado Pancel Pancel, Passarão, tinha a Pancela, aqui na Suíça, está um pouco doente, está um pouco frio, aqui nesta parte onde eu estou tem da neve, mas é meus amigos, eu vou-vos a mostrar mais um pouco da Suíça para vocês, através do meu canal no Youtube, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ative o sino das notificações para poder ver os ventos todos que eu faço, estou aqui numa montanha, aqui no Pancel, na Suíça, este vídeo vai ser muito longo, porque é uma hora de caminho que se leva aqui, Pancel Pancel, aqui não tem turro e férias, tem que andar a pé, que eu estou aqui a ver, vou subir aqui pela, por esta montanha, estou aqui a ver, isto é a montanha aqui, e lá em todo o cima, tem o chamado Ebenalt, que também tem lá um restaurante muito bonito, que já lá fui, lá em todo o alto, ainda fica um bocadinho caro, e como estou a ver, eu hoje, vou fazer esta caminhada, que para ir para Cialpense, tem que ser a pé, não tem caminho nem de carro, nem de turro e férias, tem que ser a perfeito, hoje está o dia, o dia muito bom, está limpinho, porque, por isto é que eu tive esta ideia de vir aqui, a Pancel Pancel Pancel, aqui na Suíça, que é no cantão de A Pancelarina Roden, que em português, nós chamamos, a Pancel interior, porque tem dois A Pancelos, que é o I, que é interior, que é A I, e exterior, que é AR, vocês estão a ver, isto está a vento, porque isto é uma montanha, aqui onde eu estou a subir, eu estou a ir para o alto, mas é que está este bando, pois é meus amigos, continuem-se a inscrever no meu canal do Youtube, eu fico muito agradecido a vocês, eu mostro sempre um pouco da Suíça para vocês, e faço sempre o melhor, que posso, que posso, no meu canal, do Youtube, vocês estão a quebrar aqui, ainda tem neve, mas é meus amigos, eu vou, eu vou parar um pouco, para andar e depois, isso, eu vou, eu vou afirmar, para mostrar um pouco, para vocês, como vocês estão a que verem, um caminho, que é a subir, que é um caminho, um caminho, a pique, por aqui acima, um caminho que ainda é, é um bocado que é sativo, ainda tem aqui bastante neve, pois é meus amigos, pois é meus amigos, vocês estão aqui, a ver aquela estrada ali embaixo, lá naquele fundo, aquela estrada é outra estrada que vai, para ser ao PC, eu estou a, é que ela é um bocadinho melhor, mas também é muito a pique, é subir, que é muito ao cima, eu estou a vir por esta por aqui agora, mas quando voltar para casa, vou para ela, por aquela ali, que é, não vou voltar por aqui, gostou a ver aqui, ali de verão, naquela casa lá no fundo, vem de lá, gelados, e essas coisas todas, não desculpem, não é ali naquela casa, é um bocadinho mais abaixo, que é aqui embaixo, tem uma casa que vem de gelado, não é aquela, desculpa, aquela é outra casa, gostou a ver aqui, as montanhas, daqui, aquelas montanhas ali para cima, é a de onde que tem o Ebenalt, o Ebenalt, e Gastaus, gostou a ver aqui, naquele alto, gostou a ver aqui o cabinho, como ele é pique, aqui é descida, está a ver aqui, é um caminho, bastante ruim ainda, vocês estão a ver aqui, está ruim de caminhar aqui, está, está ainda com gelo, estou a ver aqui, aqui acima, você, se não conseguir subir, agarra-se este, este fio aqui de, este cabo, tem que este cabo aqui, ó, ou seja, se é segura, e é, e não escorrega, porque isto está ruim para subir aqui, estou, aqui no espalhão sal, estou a ver aqui está, está com neve, e é por isso é que eles bateram estes, estes dois cabos aqui para as pessoas, as pessoas, as pessoas baterem, com as mãos agarrarem-se, por caso não escorregarem, isto está, está um bocado, ruim de andar aqui, como vocês estão a ver aqui, está, está cheio de gelo, por isso é que tem, estes arames aqui, para vocês se assegurarem, porque senão escorrega, e não consegue subir, está muito perigoso, aqui ó, isto é gelo puro, estou aqui a ver, ó, está muito escorregadinho, vejam bem, preciso ter muito cuidado de subir aqui, este caminho, este caminho, estou andando, para se alpecer, o título do vídeo é, estou a andar, para se alpecer, está muito escorregadinho, aqui o caminho, isto não é estes arames, estes arames aqui, que vocês estão aqui a ver por aqui fora, você não consegue subir, está cheio de gelo, vejam, e por aqui acima está na mesma, mostrou ali a ver o gelo, ali bonito, vejam, está muito escorregadinho, meus amigos, por aqui não estava muito bom para andar, o outro caminho que eu falei, é bem melhor que este, já ia escorregadinho, está muito escorregadinho, meus amigos, não venham por aqui, se quiserem vir para se alpecer, neste momento não está nada bom, olha para isto, o gelo que acumulou aqui a neve a derreter, que tem caído cada geada todos os dias aqui na Suíça, de manhã, tem estado as temperaturas frias de manhã, ó, como vocês estão aqui a ver o gelo, o gelo aqui, que escorrega de cima da neve, e com as temperaturas frias de noite, congela, e torna-se gelo, como vocês estão aqui a ver, pois é, meus amigos, vocês, tenham o máximo cuidado, a vir por aqui, tragam botas boas de montanha, porque senão não vão conseguir subir aqui, que está muito perigoso subir aqui, como estão a ver aqui, aqui em cima, aqui já está melhor, que já tem neve só, é só neve de pisada, estão a ver aqui, olha que bonito está este gelo aqui, o que é que a natureza faz, vocês estão a ver aqui, eu vou puxar, vou ir para mais longe, vocês estão aqui a ver, ó, o gelo, derretido, pois é, meus amigos, aqui já acende a melhor, já posso andar melhor, que aqui só tem neve, não tem, também é gelo, só que é aquilo, é gelo, tipo vidro, escorrega, que, aquele gelo não é igual a este aqui, a esta neve, como vocês estão a ver, esta neve, está, é, a calcada, mas ali está perigoso, pois é, estou a chegar aqui em cima, aqui em cima, vou-vos a mostrar, a paisagem, daqui de cima do alto, espero, vocês estão aqui a ver o gelo, aqui em baixo, ó, Pensa, meus amigos, eu é, não estou a ver aqui, estou aqui, a andar, para se, para se, para se, para se, para se, eu quero dizer uma coisa, que é muito triste, é, esta, esta guerra, que está acontecendo na Ucrânia, que a Rússia está, a bombardear, é muito triste, este Putin, este Putin, merece, que ele faça o mesmo, como fizeram a Osama Bin Laden, porque está a matar, a matar pessoas, a destruir as casas, os, os lares destas pessoas todas, terem que fugir do seu país, por causa de um assassino, que isto, ele é um assassino, o Putin, me desculpem, meu Deus, mas ele é, é um assassino, e é, eu vos, eu quero dizer, que muita gente, fala da NATO, mas a NATO, é que está a fazer alguma coisa, pela, pela Ucrânia, porque se não fosse a NATO, era pior, porque a NATO, está a fazer, um bocado de força ainda, que é uma coisa, que os países, da América Latina, haviam de fazer, também se unirem, e parar com esta guerra, e, e esse, esses, esses países, da América Latina, não estão sem importar, para nada, porque, porque estes países latinos, como o China, e outros países mais, estão, estão a favor do Putin, porque, se não fosse a NATO, as coisas iam ser pior, neste mundo, porque a NATO, que está a fazer, ainda é muita coisa, eu é, eu sou o europeu, estou aqui na Suíça, a morar, mas, mas dou razão à NATO, porque, a NATO, ou, ou como chamam os brasileiros, OTAN, é, 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 é que estou a fazer força, porque, como vocês sabem, não sei se vocês ouvem, ouçam, estão a ouvir as notícias, ué, o Putin, a raiva dele, é da Ucrânia, entrar na NATO, porque, ele odeia a NATO, porque, que ele sabe que, a Ucrânia, estando na NATO, a Rússia, vai ser um, um país, um país diferente, porque, depois, não se mete mais com a Ucrânia, porque, se, se, se o Putin se meter com um país da NATO, as coisas vão ser diferentes, porque, porque, porque a NATO ainda é grande, como vocês sabem, e é, e o Putin, não, 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 não quer arranjar uma guerra mundial, porque, senão, as coisas vão se tornar feias, e é, o Putin, ele é um assassino, meus amigos, me desculpem, mas é um assassino, eu tenho, eu tenho, eu tenho visto canais de YouTube, de pessoas, que defendem, o Putin, essas pessoas, que defendem o Putin, e os países, que defendem o Putin, um dia, que houvesse uma guerra, os países da NATO, não deve, não deviam se, se meter, a ajudar esses países, os países, deviam deixar esses países, serem bombardeados, e, e a NATO não fazer nada, porque, esses países, no momento que estamos, já vai com o décimo sexto dia, de guerra, na Ucrânia, e continua, que, ainda agora, agora, as notícias, que eu, que eu tenho aqui, jornais de notícias no meu telefone, estava a passar, que destruíram, um, um campo de futebol, de crianças, na Ucrânia, é muito triste, meus amigos, já destruíram hospitais, de crianças, lá na Ucrânia, isto, santo Deus, misericórdia, que Deus traga paz a este mundo, e que o Putin, paga, por tudo, que está a ser feito, por tudo, por tudo, por tudo, que ele está a fazer, na, na, na Ucrânia, que é terrível, mas é, meus amigos, vou-vos, a mostrar, mais um bocadinho de neve, como vocês estão aqui, a ver, que tem, tem ainda muita neve, aqui, ó, como vocês estão, a ver, lá, lá, em tudo de cima, lá, em tudo de cima, é o, o Ebenalt, que estão a ver, ali, ó, ali, onde estão a ver, aquelas casas, aquelas casas, ali, naquele auto, é, o Ebenalt, mas tem ali, dois restaurantes, A est-tem, é, este, que é, a Eschan, e tem um, que é, Castaus, Castaus, o Ebenalt, é, muito bonito, está o dia, muito bonito, como estou a querer ver, ok, está um pouco vento, eu, vou voltar a, a fazer um vídeo, depois vejam o vídeo em direto, que eu quero fazer um vídeo direto, vejam esse vídeo que vai ser mais, vai ser também bonito, que eu vou mostrar o lago a vocês em direto, aqui para o meu canal do Youtube, mais uma vez, o meu nome é Daniel Costa, se você não é inscrito no canal se inscreva, ative o sino das notificações, para poder ver os meus vídeos todos nas redes sociais, e se gostarem do vídeo, compartilhem nas redes sociais, e um abraço.